Vou falar agora três sinais de que pode ser o momento para você sair desse relacionamento ruim, sair dessa pessoa com quem você está. Primeiro sinal, essa pessoa faz mal para você, afetando sua saúde, diretamente a sua saúde. Desde que o relacionamento começou, você tem notado um declínio na sua saúde física e emocional. Emocionalmente, surgem crises de ansiedade, de angústia, de medo, aquela tensão. Fisicamente, pode aparecer alergias, queda de cabelo, aumento ou perda de peso. Esse relacionamento claramente está fazendo você adoecer. Segundo sinal, você sofre agressões psicológicas ou físicas. As agressões físicas são geralmente as mais evidentes, as mais claras. As psicológicas podem ser sutis e difíceis de identificar. A agressão psicológica ocorre quando alguém tenta te desvalorizar, mina sua autoestima e tenta fazer com que você se sinta inferior o tempo todo. E terceiro sinal, essa pessoa constantemente falha com você, comete erros e mesmo assim você o perdoa. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Saia já desse ciclo abusivo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.